Vamos agora fazer um tema popular da Beira Baixa, como aconteceu muitas vezes com os temas populares, foram trazidos depois para a Canção de Clima. Este particularmente foi, enfim, imortalizado na voz de José Fonso. Maria Faia, o arranjo que vamos cantar é da alcadia do nosso maestro Virgílio Caseiro. Amém. 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 Amém.